Eu era menino então Assim como era Brasília O Santos era campeão Natal ainda era em família Gostoso era Guaraná Sair de noite e pescar Dançar, twist e sonhar O amor era uma ilusão Sonho de uma vida boa Transar ainda era paixão Ainda tinha garoa O meu herói e o meu chão Farol do meu coração São Jorge contra o dragão Era meu pai O meu herói e o meu chão O meu herói e o meu chão Ainda tinha grandes confinórios Bora pra na área direita com o normal Abre pra costurinha Que bela pista sobre os minhos Chão de bola Dançando o pé Perto pela esquerda Levanta na área Para o suco do descenso Recolha o pé Gostoso era guaraná, sair de noite e pescar Dançar, twist e sonhar, o amor era uma ilusão Sonhos de uma vida boa, transar ainda era paixão Ainda tinha caroa Belé, Belé, uma beleza de gol, torcida santista Ele trocou com categoria na saída de preto, goleiro sem liga Agora vai buscar, não adianta chorar Ainda tinha caro 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 Ainda tinha caro